MR aqui para mais um vídeo do canal, mas antes não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal e bora para o vídeo Olha só galera, uma lata Pokémon novinha, eu vou abrir e vou mostrar para vocês Olha que legal a arte, o desenho da lata, muito bonito né Bora para o vídeo, bora, vamos abrir a lata, que eu sei que vocês estão ansiosos É o que interessa, é a gente abrir a lata Ó, mais uma vez, mostrando como ela é bonita Deixa eu abrir aqui A gente já tem carta promo, que eu já vou mostrar aqui para vocês Olha só Olha só, bonita né Próximo, vamos pegar os pacotes Meio, cinco pacotes Agora vamos rezar para que dê certo né gente Vamos tentar achar uma carta rara Deixa eu ver qual que eu vou abrir gente, qual vai ser o primeiro Esses dois eu vou deixar por último, que eu estou sentindo que vai ter alguma coisa boa aqui Será? Bom, primeiro, vamos abrir isso aqui ó Vamos ver isso aqui ó Brilhante Star Vocês estão ansiosos né, vocês querem saber se eu consegui uma carta rara ou não Vamos ver aqui Vamos ver aqui Já vou mostrar um pouquinho de calma Ó Opa, olha só, olha só gente Já começamos bem, já começamos bem Já começamos bem demais gente Vamos deixar aqui do lado Bora, bora, vê se a gente consegue mais Opa É, legal gente, legal Olha só, a gente já começou bem Deixa eu só separar aqui gente Vou botar aqui do lado Olha a cartinha Que maneira Muito legal Bora pro segundo pacote que eu sei que vocês estão ansiosos Qual que a gente escolhe, será? Direita, esquerda Ou esquerda aqui E gente, vamos, comenta aí se vocês acham que eu vou conseguir mais alguma carta rara Comenta aí pessoal, comenta Vamos lá Vamos lá, vamos lá Com a expectativa Se a gente vai conseguir mais Opa, opa Mais uma Mais uma gente Mais uma Olha que legal essa daqui gente Ó, olha só Olha só Tá indo bem hein A gente tá indo bem demais gente Muito bem, muito bem Muito bem Vamos lá pro próximo Ó, próximo Esse aqui Ok Vamos lá Expectativa Expectativa Eu sei que vocês Estão pensando Será que tem? Será que não tem? Vamos ver Deixa eu colocar esse aqui Tô sentindo que tem gente Eu tô sentindo que Vai ter outra Ó, carta bonita Do Raichu Carta estrela Ó Carta estrela Separar aqui também Não é estrela brilhante Mas é estrela São as cartas bonitas Gente Próximo 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 Vou pegar este aqui Eu penso que a gente Tá bem Tá Aqui a gente pegou Três cartinhas bem legais Ó Vamos lá Vamos lá Será que vem mais? Mais alguma cartinha top? Deixa pra próxima aqui Gente É o último agora Gente O último pacote Pessoal Não esquece Se inscreve no canal Deixa o seu like Não adianta só ouvir o vídeo Eu preciso da ajuda de vocês Pra gente Crescer E fazer esse canal Se tornar grande A gente vai trazer Bastante novidades De cartas americanas Tá Porque a gente mora Aqui nos Estados Unidos Então a gente tem acesso A esse tipo de carta Eu preciso da ajuda De vocês Meus amiguinhos Por favor Vamos lá Se inscreve no canal Vamos pro último pacote Sem enrolação E vamos lá Último pacote Gente Último pacotinho Será que tem carta? Uma carta rara? Hum Ó Esse não teve nenhuma Mas gente Foi muito bom Essa lata Que a gente abriu Olha só Vou mostrar novamente As duas cartinhas E mais o Pikachu Aqui Olha só Cartas bonitas Veja Nossa Muito bonita E ó Ó o Pikachu Perdão O Raichu O Raichu Ó Olha só Que lindo Esse Raichu Viu gente? Esse foi o vídeo Obrigado por assistir E até a próxima Pessoal Tchau 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 Tchau